Uma das coisas que me faz ser apaixonado, ainda mais por ela, é que ela realmente é alguém que ama a Palavra de Deus, é ridicada, é zelosa com todas as coisas, do cuidado que ela tem comigo, então isso é algo que me faz cada vez mais ser apaixonado por ela, porque quando eu olho nos olhos dela, eu vejo realmente o brilho do Espírito Santo mesmo, eu vejo ela como uma jovem que entende o propósito de Deus, que entende realmente que Cristo é o Senhor na vida dela, isso me faz ser cada dia mais apaixonado por ela, e saber que Deus realmente preparou ela especialmente para mim. Legenda por Sônia Ruberti Por ele ser um homem de Deus, por ele ser guerreiro, por ele ter sonhos, por ele ter objetivos, tenho certeza, clareza que é isso que me faz admirar ele, por ele sonhar junto comigo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti